O Chefe de Gabinete de Controlo e Qualidade do Hospital Nacional Guido Valadares, Sara Maria, o número bebê aumenta em partos normais do Centro-Saudi, em partos normais do Centro-Saudi, em partos de trabalho em Tambatuir Saracatac. O Hospital Nacional for deta-atendimento para em partos complicados em partos normais do Centro-Saudi, 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 usámos em partos normais do Centro-Saudi, em partos normais do Centro-Saudi e Dr. No outubro, 4,219 bebês. No bebê McMorris, normal date, 3,059 bebês. Depois, no parto, 8,05 bebês. Depois, os bebês morreram com o parto instrumental, 369 bebês. Depois, os bebês morreram com a posição quida, 105 bebês. Depois, os bebês morreram com o parto instrumental, 369 bebês. Depois, os bebês morreram com a gravidez, 40 bebês morreram com a posição quida, e depois, os bebês morreram com a posição quida, 10 bebês morreram com o parto instrumental, 369 bebês morreram com a posição quida. Depois, os bebês morreram com o parto instrumental, 369 bebês morreram com o parto instrumental, 369 bebês. Depois, os bebês morreram com o parto instrumental, 369 bebês. Depois, os bebês morreram com o parto instrumental, 369 bebês. Depois, os bebês morreram com o parto instrumental, 369 bebês, e depois, os bebês morreram com o parto instrumental. para causar o parto prolongado e o parto cleuro.